Dona da porra toda, take 1 Que não pode segurar Nem chega perto se você não pode acompanhar E é por isso que ela chamou a minha atenção Essa morena baixinha roubou o meu coração Deixa ela voar Deixa ela brilhar Se não cê vai ouvir tchau, tchau, bye, bye, arrevoar Se não cê vai ouvir tchau, tchau, bye, bye, arrevoar Deixa ela voar Deixa ela brilhar Se não cê vai ouvir tchau, tchau, bye, bye, arrevoar Se não cê vai ouvir tchau, tchau, bye, bye, cheia de vida Tão bela Dona da porra toda, ela é dona de si Depois que ela decidir, só Deus vai impedir Não tente controlar o incontrolável Se não você vai ser pra ela tipo um copo descartável Ela voa tão alto que não pode segurar Nem chega perto se você não pode acompanhar E é por isso que ela chamou a minha atenção Essa morena baixinha roubou o meu coração Deixa ela voar Deixa ela brilhar Se não cê vai ouvir tchau, tchau, bye, bye, arrevoar Se não cê vai ouvir tchau, tchau, bye, bye, arrevoar Deixa ela voar Deixa ela brilhar Se não cê vai ouvir tchau, tchau, bye, bye, arrevoar Se não cê vai ouvir tchau, tchau, bye, bye E aí